Oi, gente! Eu tô muito feliz, muito animada, porque hoje eu vou fazer o tour completo aqui pelo meu novo escritório. Bom, como vocês viram, é na minha casa ainda, né? Aqui no nosso apartamento. Não é um escritório fora de casa, não é nenhuma sala comercial. Como vocês sabem, eu realmente sou, assim, fãzona do home office. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a minha experiência de ter trabalhado fora de casa, né, numa sala comercial. Eu dou dicas, meio que comparo, né, as duas coisas, entre a sala comercial fora de casa e o home office. Vou deixar o link aí nos cartas pra vocês. É bem legal, tem várias dicas bem úteis. Bom, aí eu mudei, né, o meu escritório de cômodo aqui da nossa casa, do nosso apartamento. E por que eu decidi fazer essa mudança, né? Eu já falei, basicamente, o motivo dessa mudança em vlogs, mas, né, vou falar aqui mais uma vez, caso alguém tenha caído aqui de paraquedas. Bom, eu decidi fazer essa troca porque, seguinte, o quarto do bebê ia ser aqui. Tanto que eu até falei, brinquei uma vez no Instagram que aqui iria se tornar a nossa biblioteca, né? Ia ser o quarto do baby junto com a biblioteca aqui, enfim. Mas, depois, a gente decidiu mudar porque o cômodo onde era o meu escritório, que também tem tour aqui no canal, vou deixar o link nos cartas pra vocês, é um cômodo que não entra nenhuma luz natural, praticamente, assim, realmente não entra porque a janela fica num vão, assim, aqui do prédio. Enfim, no vídeo dá pra vocês verem melhor. Então, é o quarto mais escuro. E, pra mim, não tava sendo um ponto muito positivo porque eu gosto muito de usar a luz natural pra fazer foto, pra gravar vídeo, e eu não conseguia ter essa luz lá no escritório, né, essa luz natural. E aqui, nesse cômodo, onde é a biblioteca e agora o meu escritório junto com a biblioteca, enfim, tem uma luz natural maravilhosa, tem uma janela bem grande, uma varanda, entra um sol aqui pela manhã, maravilhoso. E a gente decidiu fazer essa troca, então, por esses motivos, né? A gente acabou pensando que o quarto do bebê, nesse cômodo que é mais escurinho, iria ficar mais aconchegante, onde a gente vai colocar umas luminárias mais amareladas, enfim, a gente quer fazer um quartinho bem aconchegante mesmo, vai ser simples, mas a gente viu que realmente seria uma boa, sabe, fazer essa troca. Então, basicamente foi isso e mudamos tudo e agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Bora lá! Bom, ao entrar aqui pelo escritório, a gente já se depara com a janela, ó, tão vendo? É uma janela grande, que dá pra uma sacadinha que a gente tem ali. Tem o varal de roupa, depois eu mostro ali pra vocês. E agora é finzinho de tarde, ó. Agora são 5h43 da tarde. Aqui pela manhã, gente, fica tão gostoso, tão aconchegante. Bate um sol aqui muito gostoso, sério, é muito aconchegante. Bate um ventinho também muito bom. Mas o fim de tarde aqui também é lindo. O pôr do sol fica bem bonito, assim, o céu fica lindo. Tem dia que fica tudo rosado, assim, eu amo, gente. Mas aí, vamos lá, né? Vamos começar aqui do começo. Temos aqui uma lixeira. Aqui, gente, eu não sei se ela vai ficar aqui, não. Eu deixei aqui, porque primeiro, eu gosto de ter uma lixeira no escritório pra jogar fora papéis, coisas assim. E porque quando eu abro essa janela, no caso agora ela tá fechada e o ar-condicionado tá ligado, mas quando eu abro ela pra entrar o ventinho natural, as portas começam a bater, né, por causa do vento. Aí eu deixo sempre alguma coisa apoiada. E no momento tá sendo a lixeira. Aqui temos esse tapete maravilhoso, que vocês também já viram no tour pela biblioteca. Inclusive, eu vou deixar também o link aqui nos cards do vídeo de tour pela biblioteca, né, de como era esse cômodo aqui antes de se tornar o meu escritório. Então tem esse tapete maravilhoso. Eu amo tapete nesse estilo. Esse daqui eu comprei pelo Mercado Livre. Aqui temos este sofá, que também não é novidade, né, vocês viram aí no outro vídeo. Ele era o sofá que eu tinha no meu escritório antigamente, que ele era rosa. Eu comprei pelo site da West Wing e depois eu reformei ele, né, a gente mandou trocar o estofado pra esse tom de cinza. Eu ainda tô querendo colocar umas almofadas aqui pra dar um charme a mais, sabe, pra ter mais coisa. Aqui na parede eu não vou colocar nada. Eu quero deixar essa parede assim, ó, branca, lisa, sem nada, pra quando eu quiser gravar algum vídeo numa parede lisa, né, numa parede branca. Então eu vou deixar ela assim. Aqui eu tenho um cenário, né, de vídeos. Eu posso sentar aqui e usar esse fundo. Posso colocar uma cadeira e usar esse fundo aqui também. Enfim. Aqui temos este móvelzinho, que é uma cantoneira, uma mesinha de canto. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, na floricultura. Eu acho que é arte flora. Gente, agora o nome me fugiu. Aqui temos essas flores artificiais, que quem assistiu um vídeo aí de comprinhas de decoração que eu postei aqui, um vlog, vai lembrar. Tem esse vaso que eu comprei na nossa lua de mel lá em Ouro Preto. Ele é lindo, super pesado, assim, bem robusto. E aí, esse cantinho ficou assim, bem simples, sabe? Mas eu não vou ficar inventando muita moda, não. Porque daqui a pouco, talvez já vou querer mudar de novo, inventar outra coisa. Então eu vou deixar assim. Aí aqui vem a janela, né? Essa cortina, quem fez foi a Flávia. Flávia Cortinas, ela que fez todas as cortinas aqui de casa. Gente, olha só. Olha esse céu, que coisa mais linda. Ó, aí eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa sacadinha. Vou mostrar de forma bem rápida. Ó, temos aqui varal de roupa, essa plantinha e o céu maravilhoso. Aí, aqui temos este espelho que eu amo. E toda vez que eu mostro ele, todo mundo pergunta de onde é, qual loja eu comprei e tudo mais. E a história desse espelho, gente, é o seguinte. Vou até ficar aqui, ó. Porque ele é perfeito pra fazer foto de look. Olha só, já tô fazendo várias aqui. Bom, esse espelho, ele é muito antigo. Ele ficava no quarto meu e da minha irmã, quando a gente era criança. E ele era num tom de rosa bebê. Esse espelho já foi quebrado, depois a gente mandou arrumar, enfim, várias histórias com ele. Então, ele é realmente, assim, uma relíquia, sabe, de família. Uma coisa bem assim, antiga, vintage. Esse é vintage de verdade. Eu pintei ele nesse tom de cobre pra colocar no meu escritório também, né, quando era escritório fora de casa. E até hoje eu vou levando ele pra onde eu vou. Pra onde eu tô indo, eu tô levando ele. E eu achei que ele dá super certo aqui, com todos os tons, né, do escritório. Então, pra quem me pergunta de onde é, gente, não tem nem marca, assim, a gente não faz ideia mesmo. Aí, ó, aqui atrás eu deixo escondido. Vou até esconder mais ainda aqui, ó. Eu deixo escondido o meu tripé aqui. Eu ainda tenho que arrumar um lugar pra guardar a minha ring light. Eu não sei onde eu vou colocar. Talvez eu esconda ela ali atrás também, se couber. Ou eu deixo ela aqui, assim, à amostra mesmo, num cantinho. Ou por ali, enfim. Depois eu vejo. Look do dia, ó. Então, aqui pra vocês verem, vestido da loja Brandura. Que vestido lindo, gente. Tô apaixonada. Ó, a barriguinha. Dá oi, bebê. Pra todo mundo. Olha só como ficou legal esse cenário aqui, pegando o computador. Hum, já é uma ideia de cenário pra gravar. Enfim, aí aqui temos esse puff. Esse puff aqui, gente, ele é da loja Ornativa Decor. E minha mãe comprou pra colocar lá na sala dela. Tava lá na sala, né, tudo, na sala de TV. E eu achei ele tão lindo. Eu fiquei admirando tanto ele, elogiando tanto, que ela decidiu me dar ele. E aí, quem assistiu também o vídeo de tour pelo meu escritório, quando era ali no outro cômodo, já viu. Ficava basicamente essa composição aqui, ó, mesmo. O espelho com o puff. E é bom, porque agora na gravidez, eu puxo esse puff e coloco aqui, ó, pra eu colocar as minhas pernas. Aí eu fico com as pernas, assim, mais pra cima. Porque ajuda na questão do inchaço, né. Se a gente ficar muito sentada com as pernas, assim, normal, né, pra baixo, tende a inchar muito. Então, se a gente coloca os pés pra cima, ajuda bastante nesse ponto. Então, quando eu vou ficar ali sentadinha, eu só puxo esse puff e coloco ali. Agora vamos para a minha mesa de trabalho. Bom, primeiramente, essa escrivaninha, muita gente pergunta de onde é. A gente mandou fazer com o Juruna, senhor Juruna, aqui de Unaí. A loja dele fica ali na Avenida. Ele faz vários móveis de madeira. Ele que fez a nossa mesa de jantar. E a gente gostou muito do trabalho dele. Aí, ele que fez essa minha escrivaninha. Já tinha mostrado também pra vocês com mais detalhes, né. Tem essa gaveta aqui que tá uma baguncinha. Esse puxador aqui, super fofo. Aí foi um dilema, gente, pra decidir onde iria ficar essa escrivaninha. Mas, no final das contas, eu gostei dela aqui. Achei que ficou bem legal. Essa minha cadeira, eu também não lembro onde que foi que a gente comprou. Mas eu tenho ela já tem um tempo. Ela ficava lá no meu escritório, quando era fora de casa também. Aqui em cima, né, pra compor essa minha mesa de escritório. O que que eu coloquei? Coloquei aqui o meu computador, obviamente. Muita gente pergunta também qual o modelo dele. Ele é o MacBook 12, tá? Ele não é o Pro e nem o Air. É meio que o MacBook, só. MacBook de 12 polegadas. Eu acho que a Apple não faz mais dele. Então, muitas vezes, é difícil de encontrar pra comprar. E ele é na cor cobre, meio rosê. Aqui tá o meu óculos. Que eu quero muito falar pra vocês mais sobre ele aqui no canal também. Não sei se eu já falei. Se já tiver falado, deixa o link aí. Se não, aguardem. Aqui o meu celular. Aqui, o meu computador fica conectado numa tomada que tem ali embaixo. Na verdade, a tomada tá bem ali, ó. Escondida ali embaixo. Mas a gente fez uma gambiarra. Puxou uma extensão ali. A gente coloca todos os cabos e fios. Coisas que precisam de ser conectadas na tomada. Ali, ó. Fica aqui embaixo. Bem ali. É que tá o cabo do meu computador, né? O carregador. Aqui, tem esses dois livros que eu tô lendo no momento. Que é o Filoteia. Que eu gosto de ler um trechinho por dia. Na minha oração da manhã. E esse daqui, que é a Educação da Vontade. Eu comecei a ler ele. Depois parei. E agora voltei. Já tava quase no final e parei. Agora eu voltei pra acabar com ele de vez. Outro dilema era onde eu iria colocar as placas do YouTube. Olha eu ali. E a gente não quis furar a parede. Ana, mas o apartamento não é de vocês, né? Não é alugado? Então, o apartamento é nosso, é próprio. Mas, mesmo assim, eu não quero ficar furando parede. Por quê? Porque, como eu falei, gente. Daqui uns dias, eu posso não querer mais essa mesa aqui. Eu posso querer mudar ela pra lá, pra cá. Então, tá tudo sendo meio que um teste mesmo, né? E acabou que, no final das contas, eu gostei, assim, sabe? Das placas ali. Foi ideia da minha irmã. Eu já tô amontoando outras coisas aqui. Como vocês podem ver, né? Coloquei aqui o meu crucifixo. Mas tem que ter, né, gente? Aí eu coloquei aqui nesse cantinho. Coloquei a luminária. Deixei a luminária ali também. Essa luminária é da West Wing. Ela é maravilhosa. Não, não é da West Wing. É da Etna. Ela é da Etna, gente. Linda demais. Aí, aqui, a minha mesa ficou assim. E agora, a parte da biblioteca, né? A parte aqui da estante de livros. Quem fez essa estante também foi o Juruna. E, assim, realmente, eu sou apaixonada por ela. Eu já falei também no vídeo, quando eu fiz o tour aqui, né? Que ela é muito bem feita. Bem, assim, robusta, sabe? O legal é que, se um dia a gente quiser usar ela como, tipo, uma divisória de ambientes, também dá certo. Porque ela é igual, tipo, a frente e as costas dela é igualzinha. Tem todos os acabamentos aqui também, sabe? Então, é bem bonita. E aí, aqui, a gente coloca todos os nossos livros. Não tem uma ordem muito certa, assim. Por exemplo, aqui eu só sei que eu coloco os livros da minha biblioteca católica, né? Que chegam um por mês. Aqui, tem mais alguns, assim, tipo, contos, histórias, poesias. Mas também tem livro de temperamento ali. Vida dos santos. Enfim, não tem muita organização mesmo, tá? Foi indo de forma mais aleatória. Aqui, eu coloquei esses livros da coleção A Mulher Cristã, da editora Caritatem, que é linda demais essa coleção. Eu até deixei ela aqui, porque aqui, ó, eu tô gravando vários vídeos usando esse cenário. Então, eu quis montar um cenário aqui que ficasse bonito nos meus vídeos. Então, eu coloquei esses livros, deixei esse espelho aqui embaixo que eu achei que combinou. Ali tem fotos nossas. Aqui tem mais livros da minha biblioteca católica. Aqui tem a minha plantinha que minha mãe me deu. Aqui tem uma surra de livros, também bem aleatórios. Ó, aqui tá o espelho, ali tem a câmera. Eu tô precisando achar a tampinha da lente dela, gente. Mais livros, mais livros. Um quadro da peregrinação de São Paulo. Ali fotos nossas, uma máquina de escrever fake. E aqui é isso. Bom, como eu falei, tudo é meio provisório, né? Eu sempre tô mudando, principalmente por causa dos conteúdos, né, que eu produzo. Às vezes eu quero criar um cenário novo, aí eu mudo os móveis de lugar. Mas no momento tá assim, e eu tô amando. De verdade, assim, gente, eu nunca imaginei que essa mudança fosse me ajudar tanto. Porque realmente aquele ambiente ali pra escritório, pra gravação, no outro cômodo, tava muito escuro, sabe, muito fechado. E acabava que não me dava tanto ânimo. Aqui, quando eu olho pro céu, pro sol que bate aqui pela manhã, o vento batendo, enfim. Me dá muito ânimo pra trabalhar. E ali a gente quer fazer algo mais aconchegante mesmo, né, pro quartinho do bebê. Como eu falei com vocês. Ah, e aí talvez surja uma dúvida. Ana, e a outra mesa que você usava pra gravar, né, aquela mesa branca, com a cadeira e o suporte pra fundos, né, aqueles tecidos. No momento eu não vou usar, porque já tinha um tempo que eu não tava usando muito. Tava gostando de usar muita luz natural aqui, parede branca. Então eu decidi nem montar esse cenário aqui. Mas eu vou guardar, né, aqueles tripés, vou guardar os tecidos. Porque quando eu quiser montar, eu consigo montar tipo aqui assim, ó, sabe? Eu consigo fazer a estrutura ali atrás e gravar. Mas no momento eu não vou deixar montado, igual eu deixava ele no outro escritório, porque eu não tava usando muito mesmo. Então eu achei que não compensava. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram, qual foi o cantinho que mais chamou a atenção de vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!